Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje, arrume-se comigo para a igreja, tá? Então, eu já arrumei roupa aqui, a Maria já arrumei ela também, vou mostrar o look dela. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aleatório, vai abaixar o vídeo, deixa um like, por favor, vai me ajudar muito. Muita gente que passa por aqui, não deixa o like, gente. Então, ó, conto com vocês, tá? Então, eu vou contar tudo para vocês, a minha roupa, o que eu levo na bolsa e tal, ó. Então, eu vou com esse vestido aqui e com esse, como eu falo, cropped, ó, tá vendo? A Maria já está toda arrumadinha, gente, ó. Amarrei o cabelinho dela aqui, ó, toda fofinha, ela vai assim mesmo, tá? É assim que eu vou e já tirei a roupinha dela aqui e tal. Gente, já que eu volto que eu vesti a roupa, tá? Daí eu vou mostrar para vocês como ficou, como que eu vou arrumar meu cabelo, etc. Bom, gente, eu já me arrumei, estou com pressa, minha cunhada vai passar aqui para pegar eu. Gente, estou assim, deixa eu pegar o espelho aqui. Olha, estou assim, gente. Esse vestido não sei se dá para vocês verem. Ó, mas estou assim com esse vestido, ó. Está meio coisadinho aqui, mas não tem problema não. Aí eu vou pôr uma coisa no pé. Gente, vou contar a história rapidinho para vocês aqui, quando vocês arrumam isso comigo. Vocês acreditam que eu fui no mercado um anjo com esse chinelo assim, no pé? Quando eu saio do carro, olha no meu fly, não acredito. Agora vai sim mesmo. Fui com o chinelo um parque internacional no mercado. Ó, gente, o dia para vocês verem. Ó, o que é isso? Gente, é isso. Peraí, eu vou colocar o face aqui e vou... E vou... E vou... E vou... Eu gosto de ficar cheirando a igreja Gente, eu engordei, gente É na velocidade engordar Deixa eu ver quantos minutos tá esse vídeo Ó, 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 o que que é isso? O que que é isso? Ó, gente, esse perfume aqui que eu passei Acho que eu mostrei nem saiu certo, ó Agora eu vou arrumar a bolsa Gente, eu lavo nessa bolsinha aqui mesmo, ó Não ligo não, não sou chique, não Ai, vou levar naquela bolsa, não Opa, arriscou aqui Então, ó, pego meu véu Vou pegar esse aqui pra Maria desenhar lá Filha, deixa aí minha garrafinha Levar o inário Fica um pra outro Porque a Maria já arregaçou tudo meu, gente Quero levar a bríbia O que mais que eu vou levar daqui? Acho que só Só Ah, eu acho que eu vou levar, não Isso aqui não Ah, eu quero levar esse saquinho aqui Nem sei qual véu que eu levo Acho que vou levar aquele ali Esse aqui, gente, tá meio sujinho Eu tenho que lavar Então eu vou levar esse Gente, será que dá pra você ficar assim leitado? Me vendo? Dá, né? Ó, gente, vou pôr aqui dentro do... Filha, cadê o... Gente, eu vou pegar o lento umedecido, ó Lento não, é fralda Essas duas mesmo Por dentro da bolsa Maria, vamos Dá pra mamãe quando eu vi Não, não Levar lá fora, vamos Tá, mamãe Ajuda eu Ai, a Maria vai jogando tudo Esse aí vai precisar desenhar na igreja Vamos achar um papel? Vamos Sim Então vem aqui A mamãe vai pegar aqui, ó Gente, eu pego um papel aqui, ó Dentro da minha bolsa de música Gente, vocês acreditam que eu não estudei? Ai, não Se eu tava rasgado Cadê? Cadê meu caderninho? Ó, gente Cadê meu caderninho? Ah, o macaco Olha o macaco, povo Aí, gente, eu vou... Deixa, ó Peraí, deixa eu sair daqui Eu vou tirar uma folhinha Umas partes de folhinhas Tá, Maria Ah, não, a mãe vai guardar Pra minha mãe levar na igreja, tá? Vou desenhar lá Agora que a Maria fica bem curtidinha, sabe, gente? Tá, mãe Pronto, nossa bolsa tá arrumada Vamos lá Fazer o mamar Gente, eu gosto de fazer mamadeira Pra Maria Tá, eu vou fazendo essa aqui mesmo, ó Levar essa aqui E essa aqui de água, ó Gente, eu vou levar esse salgadinho, ó Pra ela comer Eu gosto de levar coisa Pra Maria comer Entendeu? Depois eu não tenho Não é normal, gente Pega e caiu no chão Vamos Mamãe, por favor Tá, tá, enfim Ai, eu não tenho de feio Gente, só pra com tanta pressa Você não faz ideia Ó, coloquei dentro desse potinho aqui, ó Esse chip Ó Aí eu vou enfiar dentro da bolsa aqui, ó Aí eu quero levar a água até aqui E eu vou levar mamadeira Daí eu vou pôr isso aqui na mamadeira Pra segurar o... Pra não sair leite, sabe? Então eu vou lavar a mamadeira aqui E eu vou passar uma aguinha nela, sabe? Ó Mãe, mamãe Por quê, filhos? Pera aí Amor de mamãe Vou passar um pouquinho só, gente Eu vou sair o chocolate que tava aqui A Maria acabou de arrumar nela Então daqui a pouco ela mama de novo, sabe? Mamãe, não Então, gente Eu vou fazer aqui, ó Tem bem pouquinho de chocolate Tem que ir pra minha esposa comprar mais Tá vendo, gente? Arrume-se comigo Eu tô mostrando tudo Tô mostrando eu, minha mãe Me arrumei, né? Quando eu me arrumei Tô mostrando, fazendo mamar Aí eu tô pondo assim mesmo, gente O pacotinho, ó Pronto Daí eu não vou mexer agora Porque eu sei que Depois vai ter que mexer tudo jeito, né? Ó Então não saia Ai, agora eu vou procurar a tampa dele, gente Que tem que... Aqui Tô com tanta pressa Que eu tô até perdendo as coisas Aí Prontinho A madeira de água tá aqui Ah, vou prender o leite, gente Pera aí Ó Aí eu vou guardar na geladeira Gente, minha geladeira tá uma bagunça Eu tenho que arrumar Uma mão tá ali, ó Daquele jeito Ó, gente Vou falar uma coisa pra vocês rapidinho aqui Eu vou escolar o dente e vou falar Eu não vou mandar beijo mais pra ninguém no vídeo E nem falar nome de ninguém, sabe? Porque, olha Eu falo o nome de alguém Aí o nome de outra pessoa eu não falei Sendo que a pessoa nunca comentou no meu vídeo E veio falar assim Nossa, você não falou meu nome Você não mandou beijo, entendeu? Então fica mais fácil Pra não ter isso Sem confusão, sabe? Eu acho melhor assim Então eu acho melhor pra mim também Porque se eu ficar Imagina eu fazer um vídeo só mandando Falar em um vídeo Só mandando beijo Vai ser um vídeo só disso, entendeu? Quase isso, gente Hoje que eu falo o dente Já que eu volto Vou com esse, ó Tá bom? Achei que ela Comeceadozinho Não, parece que tá molhado Merda eu não vou com ele não Mas acho que não é merda Então, gente Fiquei esse meu look É esse, gente Simples mesmo Né? Então Essa sou eu Eu vou ver se tem chiclete Tem Tem chiclete Uhul Eba Vou mastigar um já Não vou comer nada não, gente Eu tô levando chips ali Qualquer coisa eu filo um lá Pra enganar a barriga Tá? Tem janta pronta ali Na jadeira Ó, gente Ó, tá Sai chiclete Gente, cascar as coisas Fazer as coisas com a mão só É difícil, né? Muito difícil Difícil, difícil Vou guardar aqui Tanto completo Monar Fralda Ah Escova de dente Eu falei que tem janta, né? Mas certeza que meu esposo Vai querer fazer o quê? Da mãe dele jantar, gente Pensa num moleque Num moleque Num rapaz É grudado na mãe Aí, se acaso Eu não vim jantar aqui em casa Essa comida Fica pra amanhã Amor Não tem problema Tá? Meu celular Cadê meu celular? Aqui Meu celular, gente Vou ver o quê que tem aqui Gente, eu tô... Ai Ai, celular Tô vendo o vídeo que eu botei no canal Tá sério Ó, gente Tô aqui no meu canal Vamos ver Que o pessoal não enxugou aqui Ai, menininha que vai fazer aula de música E é isso, gente Ó, minha esposa lembrando Foda Que amor É isso, gente Eu vou... Não sei se tem alguma coisa pra gravar Acho que vou dar arrumada aqui Guardar o espelho Já viram meu look, né? Ó, sapatinho que eu tô esse Vestido é esse, ó Não é esse? É isso, é isso Acho que eu gravei tudo Já ficou, né? Ai, eu vou... Esse aqui Ah, vou guardar o pequeno da Maria Gosta de casa Deixar tudo arrumadinho, gente Nada fora do lugar Pelo amor de Deus Sou neurótica mesmo, gente Ó, derrubando tudo Sou neurótica mesmo Assuma isso Pronto Tudo arrumadinho Pente tem que ser onde? Aqui, né? Pente tem que ser dentro daqui, né, gente? Tá tudo arrumadinho, ó Mas são tablets da Maria e filha Não dá pra se manchar, não Ah, não é não Ah, não é não, amor Mamãe tá arrumando Vai, pega sua pepa Ai, Maria, gente Pronto, ó Arrumei tudinho Tudo bem, gente? Agora, sabe o que eu vou fazer? Fechar o seis e fora, ó Tchau Fechar o seis e fora Tô brincando, gente Gente, já que eu volto, tá? Bom, gente Vou encerrar o vídeo aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Do Roms Comigo Se você gosta do tipo de vídeo Pelo amor de Deus Não esquece de deixar o like, tá bom? Um beijo pra vocês Os próximos vídeos que vocês não assistiram Vão passar nos cards, tá bom? Espero que vocês assistam, tá? Deixa o comentário aqui Que é muito bom deixar o comentário Pra mim Pra nós interagir E o YouTube também poder notificar vocês, tá? Beijo Fique com Deus Que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? Tchau